Fala galera, eu sou o Caçador de Satoshis, sou investidor cripto e entusiasta desse mundo das criptomoedas e hoje vou nesse vídeo contar um fato curioso que aconteceu aqui comigo é... olha só esse pumpzinho que deu aqui por volta, olha só, das 11h45, pode ver ali na hora acima do valor ali em dólares, tem a hora ali do pump, então mais ou menos ali 11h40, 11h30 por ali deu esse pump aqui e eu tava saindo pra ir na casa do meu sogro e eu vim aqui desligar o computador e aí tava essas páginas, essa página do meu portfólio que tava aberta e aí eu... quando eu vim aqui ver, deu esse pump aqui, eu fui procurar qual criptomoeda que tinha dado um pump e vi aqui que a Biswap tava em 25% aqui, olha só pessoal e isso foi, é... que nem eu disse pra vocês, 11h, 11h30 ali olha só, saiu aqui dos 24 centavos de dólar pros 29 centavos de dólar aí eu fiquei louco e eu, como... tinha... BSW aqui em stake, esses 1500 BSW aqui é... que eu tinha aqui nas pools, que eu tenho no caso aqui nas pools é... fiz o one stake aqui, tirei daqui e... abri o gráfico aqui da... da Pucon, estava mais ou menos aqui eu vendi mais ou menos aqui nos 29 centavos de dólar, aqueles 1500 BSW que me deu ali... tô com a transação aqui me deu... na verdade tá aqui a transação é... eu vendi então os 1500 como está aqui na transação e... naquele momento estava valendo 435 dólares note que agora os mesmos 1500 aqui estão valendo 373 então... é... os 1500 ali eu vendi e segurei esse dólar aqui aí... a moeda começou a corrigir e mais ou menos aqui eu acho eu comprei novamente porque eu pensei que ela ia dar uma corrigida e possivelmente iria continuar subindo aí pros 30, 32, 35 centavos talvez foi o meu pensamento aí eu peguei um pouquinho abaixo ali com aqueles 400 e poucos dólares ali eu comprei novamente abaixo aqui nessa transação aqui então vejo que aí nos 400... com 433 dólares aí eu comprei é... 1533 então... ganhei aí 33 tokens é... fazendo esse trade mas não parou por aí pessoal aí eu vi que é... a moeda ia corrigir eu percebi que ela ia corrigir mais e mais e... como foi um pump aí do nada que surgiu é... naturalmente aconteceria que ela ia corrigir aqui pros 24 centavos de dólar é... que foi de onde ela saiu né porque esse pump aqui é anormal né aí então vendi eu tinha mais novecentos e... e sessenta e uma... é... tokens aí vendi esses tokens por... duzentos e cinquenta e oito duzentos e cinquenta e seis dólares foi vendi esses novecentos e sessenta e um... é... tokens eu vi que ia cair mais e não me preocupei deixei... deixei quieto aí... quando eu voltei era... umas... quatro e... eram as quatro e vinte mais ou menos quando eu cheguei em casa esses... duzentos e cinquenta e seis dólares que eu tinha vendido e comprei aqui pessoal olha... saiu então de... novecentos e sessenta e um tokens pra... mil e trinta tokens então... fazendo as contas aqui vamos fazer as contas mil e trinta mil e trinta tokens tens menos... novecentos e sessenta e um... tem algum pontinho ali ponto... noventa e seis igual aqui ó... só aqui nesse trade eu fiz sessenta e oito tokens que eu ganhei mais trinta e três né... que foi aqueles... trinta e três dos mil e quinhentos aqui ó... que eu vendi mil lá no topo e comprei embaixo né... comprei um pouco logo abaixo então fiz mais trinta e três tokens totalizando aí então... cento e um tokens que eu ganhei só com esse trade foi algo assim... inesperado foi... na verdade um pouco de sorte porque como eu disse pra vocês é... quando eu tava... quando eu vim aqui fechar o computador então pra... pra levar junto no caso é... ele... eu vi que tava... tinha dado... eu recém tinha dado esse pump aqui foi questão de... quinze minutos esse pump aqui aconteceu um pump de vinte e cinco por cento aí aí eu... vendi mil e quinhentos tokens aqui e comprei um pouco logo abaixo achando que ele ia continuar subindo mas se eu deixasse pra comprar agora né... no caso é... que voltou né... pros vinte e quatro centavos de dólar foi algo anormal aqui é... eu teria feito aí perto dos duzentos tokens eu acho... mas tá bom... os cem tokens que eu fiz aqui com esse trade né... cento e um tokens já vamos adicionar aqui na... no nosso portfólio mais cento e um tokens BSW que agora dá vinte e cinco dólares então ganhamos aí vinte e cinco dólares é... nessas... nessas duas transações que fizemos né... podia... eu podia ter ganhado mais mas... fiquei indeciso né... fiquei indeciso porque realizei aqui lucro com mil e quinhentos tokens e segurei novecentos tokens porque se ele continuasse subindo eu venderia esses novecentos tokens também é... mais acima né... venderia mais acima talvez a trinta e cinco centavos ali é... esperando claro que uma... uma correção do mercado novamente né... é... mas... não foi o que aconteceu ele... ele deu esse pump e voltou a corrigir mas tá bom né... ganhamos aí é... cem tokens poderia ter sido mais mas já está muito bom tá... porque esses vinte e cinco dólares aqui é... aqui nas farms no... com o que eu tenho agora demoraria aí... talvez um mês pra ganhar um pouco mais de um mês pra tá ganhando nesses... vinte e cinco dólares e... isso aí a gente ganhou em... duas... três horas aí né... então... muito bom deu boa... vamos adicionar aqui a transação ao nosso... portfólio mais... cento e... e um tokens aí... para o... portfólio aí... esperando... uma tendência de alta do mercado aí... talvez... se dermos sorte aí... esses... oitocentos dólares aqui... possa se transformar aí... lá em dois mil e vinte e quatro... dois mil e vinte e cinco... oitocentos dólares aqui... possa se transformar aí em oito... dez mil dólares né... então... é... a chance desse token aqui... bater aí... é... dois dólares... mas... considerando... um dólar... que ele venha... a ter de... 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 de valorização né... chegue a um dólar... pra mim já tá... muito bom... tá... então... o vídeo era esse... só pra... mostrar aí pra vocês... que é possível sim... tá... aproveitando esses pumps aí... no mercado... e... realizando... algum lucro... acumulando mais... seguimos aí então... acumulando nesse período... de baixo do mercado... extrema... é... baixa desse mercado aí... de criptomoedas... e mercado como um todo... seguimos aí... acumulando os... projetos... as criptomoedas aí... os tokens que acreditamos... no caso aqui... é... 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 esses projetos... é... 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 Obrigado.